A suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. O maluco botou ali, ó, Jornal meteu o palo no jejum das antigas. Claro, mas eu falei. Na época eu falei e vou falar semana que vem. E é outra história, então não veio distorcer não, que o bagulho fica louco. Vamos devagar, devagar, devagar. Jornal Vieira, ele respondeu sobre e fez observações. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Próximo programa a gente vai chamar o Léo Máquina para participar aqui. E o dono da Canibal. Talvez o dono da Canibal e talvez o Baracaca, como a nem mensagem não respondeu aqui. Porque tanto o Jorlan quanto o Toguro estão fazendo uma dieta aqui de jejum intermitente. A alimentação deles, eles estão ficando 10, 12 horas. O Jorlan até mais que isso. Quase 20. Cara, eu sou muito adepto a isso, cara. Eu vivo muito melhor quando eu faço o cardio de jejum, eu espero um tempo para se alimentar. Só que eu não sou especialista, né? A gente não é nutricionista, não é médico. Ele é nutrólogo, né? Não, para mim vai ser o top dos tops. Escutar ao vivo aqui o que ele tem a dizer. Até porque eu estou adotando isso agora para mim durante um tempo. O Tog também está aí mais ou menos fazendo. Estamos curtindo. Sim, mas é legal de trazer um especialista para falar sobre isso, né? Com certeza. Melhor do que qualquer um para falar. O médico nutrólogo, né? Que entende, né? Porque a gente pode dar mais informações aí para a galera sobre esse tema. O que você acha? O Togoria vai ser top, né? Muita informação, pai. Vai ser legal. Glutamina, limão... Eu estou tomando todo dia. Como que ele fala? Água, glutamina... Limão e gratidão. E gratidão. Não, eu estou... Sem sacanagem. Você faz isso, manhã? Água, glutamina e gratidão? Um limão siciliano. Já vou dar a receita aí, ó. Assim que eu acordo. Um limão siciliano. Duas colheres de azeite. De vinagre. De maçã. Orgânico. 10 gramas de glutamina, às vezes 20. Aí separo também. Tomo uma vitamina Czinha. Misturo ali. Você fala gratidão? E tomo. Não dá para agradecer, não. Porque é ruim para caralho. Ah, é? Mas eu tomo. Mas o água com limão e glutamina eu gosto, cara. Eu acho que fica bom. Eu acostumei. Não, mas bota o vinagre de maçã lá. Eu quero ver. Duas colheres de sopa. Vamos tomar? Qual que é o objetivo? É, eu ia perguntar agora. Qual que é o objetivo do vinagre? Cara, o estômago é... Alcalinização. Ah, não é para temperar? Não. É ruim, mano. Mas é bom. Isso eu aprendi, na verdade, quando eu fui para os Estados Unidos com os coaches de lá. Eles fazem isso? É. Vamos perguntar para o Baracá. Vamos perguntar para ele aí. Top, hein? Galera, vocês querem ver o Baracá? Léo Máquina é o... Vamos embrasar ele, pai? Perdeu... Baracá sai daqui. Léo Máquina perdeu 110 quilos. Treina na Ironberg de Santos. Vamos convidar. Ah, sabe quem que é legal de trazer aqui também? Treina na Ironberg de Santos? O Netão. Sabe o Netão? Bom bife. Tem o programa de televisão lá. Pô, ele é um cara que está treinando. É legal para a gente convidar também para vir aí. Sabe um outro que eu vejo direto no TikTok? Paulo Zulu, pai. Paulo Zulu? Modelo. Modelo? Que vive lá, não. Ele é personal? É, personal. Ele era personal da celebridade, não é isso, galera? Corrige aí. Paulo Zulu, que era modelo, que fez novela e tudo? É, pai. Então eu vejo sempre as postagens dele. Mas ele é de Floripa. Nós traz, irmão. Nós é Ironberg, pai. Vamos lá no Ironberg e Floripa, tem um podcast lá. O maluco botou ali, ó. O Jorla meteu o palo no jejum das antigas. Claro, falei muito mal. Mas hoje em dia, é o que está me salvando aí. Fazer o quê? Mas eu falei. Na época eu falei e vou falar semana que vem. Para quem quer ganhar músculo, é uma coisa. Aí, para quem quer ganhar músculo, ficar grandão, gigantesco, alta performance, eu acho que o jejum não é uma saída. Agora, qualidade de vida, shapezinho, percentual, melhorar a digestibilidade, aí é legal. Ele é só modelo. Tá? Então, vamos colocar o ponto aí legal. Na época que eu falei sobre o jejum em relação a isso, eu estava, meu irmão, querendo ficar com 130 quilos, ficar grande pra caramba. E é outra história. Então, eu não vejo distorcer, não. Porque o bagulho fica louco. É, o Felipe Tito, a gente tinha a data com ele, depois acabou... Ele me acompanha, eu vou trazer ele. Ele saiu da New Millie, porque o pessoal da New Millie ia trazer ele. Não, não, ele me manda mensagem. O pessoal generaliza muito as coisas. Vamos devagar. Ele é um cara legal. Minha meta é trazer influenciador. Nós trouxemos o Seropas, 0-1 do game. Nossa meta é... É isso aí. Esse é o caminho. É isso aí. Tá certinho. Posso levar uma máquina, meu irmão? Vamos encerrar? Encerra aí, Júlio. Ah, cara. Bom, hoje foi mais um dia de live de sucesso. Quantas lives? Quantas horas? Ah, cara, foi quantas horas aí? Quatro horas, mano. Entendeu? Quatro horas. Guerra. Em braço, Betão? Quê? Deu mil reais? É, deu milzão, faz. Ô, Betão. Faz entretenimento hoje do teu público. Dos teus fãs. Jovem, ninguém quer ver isso. Quer ver, irmão? Ninguém quer ver essa porra. Vira, vira a parada, pá. Deixa o brasileiro feliz aí. A galera aqui quer ver conteúdo, médico, treino, né? Betão versus Toguro no treino. Vai comer agora lá em casa? Pra sentar a massa? Hoje eu trouxe minha marmita. Minha esposa fez a marmitinha. É carne. Bora lá, pô. Não, vamos comer. Amanhã tem uma cirurgia. Vou fazer uma cirurgia amanhã. O quê? No dente. Eu não te falei. Ah, tu falou que tava... Tô arrancando o ciso. Tô tudo f... A sua dentista tem... Anestesia... Mas não é ozônio, é... Ox2. Como que é? Esqueci o nome, galera. O dentista põe e você fica sedado. Só vou nesse agora. É? Porque você tem medo de injeção? Ah, eu não gosto de dor, irmão. Eu tenho... Mas... Então tu não vai treinar comigo? Hoje? Não gosto de dor? Ah, boa, boa. Não vai treinar comigo, então. Você pega, põe anestesia pra ele, assim, e daí você treina. É. Então é isso, galera. Finalizamos aqui o podcast. O que que rolou hoje no podcast aí, pô? Rolou tudo, cara. Tudo isso. Não, olha o estilo que a gente tá, mano. Olha como é que eu tô. Ah, outra coisa. Vocês gostaram do... Não, mas olha só, Betão. Vamos jogar sério agora. Não inventa, não. Toda vez vim assim. Porque eu ia gastar uma nota hoje. Cara, o Pablo Marçal, ele fala que você tem que estar bem vestido. Não, não. A galera vai mandar. Semana que vem é no estilo, é a caráter. Vou lançar outro. Senão tá tudo certo. Vamos vir de boa, né? Suave. Senão a gente arregaça também. Não, eu acho que a gente tem que vir toda semana sim, cara. Então tá bom. A gente tem que se diferenciar, entendeu? Esse é o novo padrão de elegância do Ironberg Podcast, entendeu? Então assim, a gente pode até gerar um conteúdo. Cadê o pirulito? Não tá aí? Indo comprar roupa, ó. Tem um aluno aqui na academia, o Jorlan, que ele é estilista. A gente podia fazer as roupas pra você. Fazer camisa. Ele faz uma porra de artista aí. Ferrou, então. Vamos fazer. Entendeu? Lança outro. O cara já mandou ali, ó. Lança outro. Esse terno do Jorlan vale um palio. Então esse é o novo padrão de elegância, viu, Toguro? Ali, ó, Toguro. Lê ali o que tá escrito no superchat ali. O último ali, ó. Pra fechar, se virar o copo, o Betão... Ah, Betão, vira parada. Manda o 100, ele falou? Só tem energético aí. Não, mas eu vou dirigir, cara. Não posso beber, né? Já bebi bastante, né? Eu vou comer a marmitinha agora e vou pra casa. Vai descer hoje. É. O maluco botou ali, escolachou, 200 ternos e um terno. Cada um tem uma prioridade, né, filho? Fazer o quê? Vamos ter que mudar isso aí, né? Não, mas você tá muito estiloso, cara. Assiste uma série... Ó, até o sapato, agora que eu vi. Ô, Jorlan, assiste uma série. Você já viu a série? Bayliss. Bayliss. Assiste. Vamos ver hoje. Assiste o The Rock. Cara, você tá igualzinho o The Rock, cara. Pô, não faz não. Você tá igualzinho, não, cara? Que isso. Eu choro. Bayliss, as Bayliss, cara. Assiste. Demorou.